Olá, nós estamos aqui hoje no nosso espaço cultural da Academia Capixaba de Letras e Arte de Conhecimentos Amadores, recebendo a visita aqui com muita honra do Carlos Prezentieri, que é de Teixeira de Freitas, Bahia. Carlos, você é realmente lá de Teixeira de Freitas, Bahia? Como é que é isso? Você nasceu lá ou não? Saudações acadêmicas a todos vocês. Prazer estar com o nosso presidente aqui da CLAP-CTC, o Clério. Clério, na realidade eu nasci em Giquel, Bahia, mas hoje eu resido em Teixeira e na área cultural eu estou fazendo parte da ATL, fui membro fundador da Academia Teixeira de Letras, hoje eu ocupo o cargo de vice-presidente, também sou membro da FEBACLA e faço parte como membro correspondente fundador da CLAP-CTC. Sim, e Carlos, você atualmente é vice-presidente da Academia Teixeira de Letras, não é isso? Exatamente, sou vice-presidente. Na gestão passada eu era diretor de eventos. A gestão passada era presidida pelo Almir Zafeg. Exatamente, a gestão passada estava sob a presidência do nosso confrade Almir Zafeg e o vice-presidente era o Átila Borborema. Eu era diretor de eventos e tesoureiro. Nessa gestão o Átila Borborema passou para presidente e eu atualmente sou o vice-presidente da Academia. Mas nós somos parceiros da CLAP-CT, né? Nós sempre estamos vindo aqui visitar a CLAP-CTC, como membros correspondentes, fundadores correspondentes. E a CLAP-CTC tem nos dado o prazer de frequentar as nossas reuniões lá na Câmara de Vereadores, lá em Teixeira de Freitas. Várias vezes a CLAP-CT já esteve lá com uma comitiva até considerável. É, nós já fomos lá com o Mestre Gil, né? Mestre Gil, Angelina, Magnolia, Helena Silvestre, com a dona Zenaide também. É um grupinho bom, né? Roberto Vasco. O Mestre Vasco também esteve lá também, participou, né? Então a gente já teve vários eventos lá e inclusive eventos bem concorridos, bem organizados e sempre lá na Câmara Municipal, né? É um espaço que eles cedem para a cultura, né? Inclusive o último evento que vocês participaram tinha a presença também do príncipe Dom Alexandre, lá da Febacla, e ele estava representando a Febacla e a Casa Real dos Godos de Oriente. Você foi homenageado, né? Você recebeu um título lá. Exatamente, eu recebi o título de Duque. Esse título que a gente recebe, esse título literário da Casa Real dos Godos de Oriente, eu já recebi o título de Marquês e o título de Conde Marquês e agora de Duque, né? E o príncipe, por coincidência, estava lá no mesmo evento, um grande evento, com a CLAP-CTC e o príncipe Dom Alexandre representando a Casa dos Godos de Oriente e a Febacla. Eu gostaria só de ressaltar que o Carlos Mazetiel aqui, ele é o nosso acadêmico, cadeira número, acadêmico fundador, acadêmico correspondente fundador, cadeira número 21 da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, e o patrono dele é Dércio Marques. Quem é Dércio Marques? Dércio Marques é um compositor e cantor famoso lá, que a gente tem lá na Bahia. Ele já faleceu, né? Por isso que eu coloquei ele como patrono, ele é até compadre do meu sobrinho, que é cantador, que é um cantor aqui bem conhecido no Brasil, Paulinho Giquier. E aí foi até um pedido do meu sobrinho para homenagear o compadre, né, que tinha falecido, Dércio Marques, e eu coloquei ele como um patrono. É uma grande expressão da cultura lá nossa. Eu vejo que você trouxe também um livro do Almir Zafeg, não é isso? Qual o livro que é? Como é que é o nome? O nome desse livro é Trovíssima. Esse livro, o Almir Zafeg, o nosso ex-presidente, fez em homenagem aos 40 anos do neotrovismo. Foi basicamente para homenagear a Clápte, quando ela fez aquele movimento dos 40 anos, e teve a antologia nossa também dos 40 anos, ele preferiu fazer o livro. Nesse livro, ele homenageia o nosso presidente, o Clérion, e homenageia a Clápte também. E faz várias trovas, né? Foi o primeiro trabalho dele nessa área de trovas. Aí ele me incubiu de trazer alguns exemplares aqui para a Clápte, CTC. Então vai ficar aqui na biblioteca da Clápte, CTC, e também trazer o nome dele aqui como membro fundador também, correspondente fundador. O Almir Zafeg também é nosso acadêmico correspondente fundador. É bom esclarecer que a nossa Academia Capixaba de Letras e Artes de Coensos Flamadores, ela foi fundada no 18 de novembro de 2017, mas foi com base na estrutura organizacional do Clube dos Flamadores Capixaba, fundada 1º de junho de 1980. Então, em 1980, 2021, nós estamos comemorando 41 anos de um movimento em torno da trova no Brasil chamado Neotrovismo. E esse clube foi fundado por base numa ideia de um escritor paranaense, radicado do Rio de Janeiro, Eno Teodoro Vani. Então, por isso que esse livro foi lançado no ano passado, por isso que está há 40 anos de Neotrovismo. E nós temos já uma antologia que nós lançamos também de 41 anos no Neotrovismo. Esse é o nosso movimento do Clube dos Flamadores Capixaba e a CLAP-CTC. Por isso que tem a CLAP-CTC no final, para lembrar sempre o Clube dos Flamadores Capixaba. Carlos Bezentieri, fala para a gente o seguinte, como é que está o movimento cultural em Teixeira de Freitas atualmente? É claro que essa pandemia acabou afetando um pouco. Mesmo assim, o movimento cultural lá continua forte. Todos os membros da Academia Teixeira de Letras têm produzido. Eu também tenho feito, escrito também para o jornal, que eu sou jornalista, eu tenho uma coluna lá no Jornal Alerta. Tenho feito algumas matérias, né? E também lancei o livro sobre a história de recente Teixeira de Freitas, que conta de 1984 até hoje, né? A gente conta tudo o que aconteceu de 1984 até agora, e todos os movimentos, né? O movimento de cultura, o movimento de desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da educação, que lá é um polo educacional. Tem muitas faculdades federais, estaduais, particulares. Nós temos faculdade federal. É perto do limite aqui com o Espírito Santo. Exatamente. A Teixeira de Freitas, ela fica no triângulozinho que divide Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, ela fica bem na divisa. São 70 quilômetros até Minas, 70 quilômetros até o Espírito Santo. Nós estamos pertinho de todo mundo, perto aqui dos mineiros e perto dos capixaba, nossos irmãos. Daqui de Vitória até lá em Teixeira de Freitas, são quantos quilômetros? São 350 quilômetros. 350 quilômetros. Mais ou menos uma distância daqui no Rio, né? É, o Rio é um pouquinho mais. Então, a nossa capital hoje, a gente considera Vitória, porque Salvador está a 900 quilômetros de Teixeira e Vitória está a 350. Então, todo o movimento nosso, a gente concentra aqui em Vitória e também um pouco no Rio de Janeiro, que dá 700 quilômetros. Que notícia boa, está dando uma notícia boa e importante. Vitória, a capital dos que moram em Teixeira de Freitas, né? Que preferem vir para cá, que é mais perto. É, bem mais perto. A gente pega o carro, com 5 horas a gente está aqui. Para ir para Salvador são 13, 14 horas. 14 horas. São quase mil quilômetros, é muito longe. É longe, é realmente. Bom, nós agradecemos a presença do Carlos Pesentieri e eu gostaria de dar a palavra a ele para as despedidas finais para as pessoas que nos assistem nesse nosso sarau literário em Contos Poéticos da Maturidade, um evento da Acadêmica Andréa da Silva Fraga e nossa conselheira fiscal que está organizando esse evento como produtora cultural e que tem a parceria total da Aclap CTC, da nossa Academia Cabe Chave de Letras e Artes Poéticos Salvador. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui junto com o Clério e visitando as instalações do Centro Cultural aqui do Aclap CTC, que também é a sede da Aclap CTC. É um lugar maravilhoso, além de ser um lugar agradável, é um lugar cheio de cultura, um lugar cheio de retratações aqui da história daqui do Espírito Santo, da própria Academia, e também falar que nós estamos sempre em contato. E eu queria parabenizar o Clério, porque nesse momento de pandemia, eu participo de várias academias, de vários movimentos, o movimento maior que está tendo dentro da área literária, da área de cultura, é a Aclap CTC. Que maravilha! Obrigado por esse CTC. Você tem muitos eventos, e agora nós estamos na expectativa do grande evento, agora de outubro, né? É, o Congresso Brasileiro de Brasileiras, vai ser realizado em outubro, né? Em Jacaraípe, no Balneário de Jacaraípe, e a gente está contando com a liberação total das atividades culturais, né? Para mais de 300 pessoas e tal, que a gente possa organizar com serenata, atroviato, desfile, e, inclusive, também as palestras e lançamento de livro. Pois é, um abraço a todos e fiquem com a minha consideração e a minha admiração aqui pela Aclap CTC. Que maravilha! Vamos botar a máscara, então, agora, porque nós tiramos a máscara para concedermos essa entrevista, é isso? Obrigado a todos pela atenção, obrigado aí por ter participado. Tchau, pessoal! Tchau! Isso aí, pronto! Vem! Vem! Salut! Vamos lá.